Música Fala galera, o Manconsoft na área humanos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de car mecânica e simulator no 2018 no canal Então já para tudo que você tá fazendo meu querido, te inscreve no canal aí, ativa o sininho e deixa muitos likes aí Vamos tentar bater, sei lá, 3.500 nesse aqui, eu acho que agora a gente consegue, hein? 3.500, mano, vamos acabar esse fuscão que eu quero ver ele pronto, né véi? Já comprei algumas peças aqui do nosso motor, se você não conhece o canal, se você não viu o canal ainda, mano Peço a você pra voltar aí na playlist pra você entender o que a gente tá fazendo aqui A gente tá montando um motor Boxster, é isso mesmo, turbo, tá ligado? É um Boxster com 6 canecão, cabuloso, e ele tem um turbão sinistro que é esse aqui que vocês tão vendo, beleza? Mano, vamos acabar aqui, já comprei algumas peças aqui já pra ir instalando, ó, tá vendo? É a parte do radiador, vamos colocar aqui o intercooler bonitão também, ó, sinistro Vamos colocar o coletor de admissão que eu comprei lá da loja Cabulosa também, sinistrão A causa do acidente aí, mano, eu vou postar lá no Instagram, já já pra vocês, beleza? Então se você não me segue no Instagram, me siga lá Porque todo carro que a gente compra aqui no Ferro Velho, eu falo pra vocês colocarem a causa do acidente E eu tava lendo aqui a causa do acidente desse aqui, vocês bagunçaram, hein, velho? Vocês falaram muita coisa aí, o que tiver mais like lá vai ser o selecionado, beleza? Base de injeção mecânica, vamos dar uma olhada pra ver se a gente tem isso aqui na loja Aqui, ó, base não temos, se tivesse já tava aparecendo ali, né? Vamos colocar aqui, base de injeção, de injeção mecânica Eita, mano, é muita coisa Esse motor é complexo, rapaziada Acabar de montar ele aqui, a gente vai ver quantos quilômetros por hora vai dar Ixi, eu não tenho isso aqui Injeção mecânica Deixa eu ver se tem na loja Cabulosa aqui Tem que conferir, né, mano? Eu, geralmente, eu faço um timelapse pra vocês do motor, né? Só que, como eu já havia dito, é um motor aqui que a gente nunca montou Que é um Boxster, tá ligado? Então, a gente trouxe ele aqui pra vocês desse jeito Tampa do filtro Deixa eu ver se tem tampa aqui também A tampa aqui não tem, não Só tem tampa distribuidor Então, eu vou colocar aqui tampa Tampa Nossa Senhora Do filtro Tampa do filtro Acho que é essa daqui, não é? Doze dólares? Pouquinho Com a tampa, tá de boa Show Mano, a parte de cima parece que foi toda montada Ah, não Temos um acelerador aqui pra colocar Eu acho que esse acelerador tem lá na loja top, velho Ó, aí eu digitei o que sabe Acelerador, rapaz É o B6B Eu acho que esse é o B mesmo Deixa eu ver É o B Vou colocar o bichão aqui Nossa, esse motor vai ficar com uns 800 cavalos Eu acho Ainda mais que é turbo Vamos levantar aqui o fuscão Porque nós temos que fazer algumas coisas na parte de baixo do motor Assim que eu acabar esse motor, mano Já vamos colocar a roda nele E vamos Nossa, nós vamos deixar ele lindo, tá ligado? Vamos lá Deixa eu colocar aqui Coloquei uma tampinha Eu ia terminar no último vídeo, velho Mas o último vídeo ficou muito grande Pelo fato que eu tô montando pra vocês Do zero, tá ligado? Aqui, ó Deixa eu colocar essa daqui Já deixou o like, bestado? Deixa o like aí Dá moral pra nós Demorou? Porque nós é isso aqui mesmo que você tá vendo, mano É poucas ideias, tá ligado? Deixa eu ver Ah, eu tenho que colocar um bagulho aqui em cima ainda Tava, tava muito fácil Ó, aqui eu tenho Tenho que colocar esse aqui também Nossa senhora, mano Pensa o motosão Esquisito Aqui embaixo Deixa eu colocar aqui já o volante motor Deixa eu colocar também o disco de embreagem É esse aqui O cabuloso E vamos colocar O plato O plato Não é prato Não, mas tá valendo Vamos aqui Colocamos Bonitinho Tem que colocar também o O rolamento Vamos colocar o rolamento E depois a caixa de marcha O rolamento Da embreagem Beleza Já vamos comprar a caixa de marcha Uma vez Que aí a gente já não precisa mais descer o carro É do B6 Do B6 C, né B6C É esse aqui, ó B6C Caixa de câmbio Essa caixa de câmbio aqui vai ter que ficar bonita, mano A gente vai colocar ela aqui Com um monte de coisa Tá ligado Aí, vambora Dei uma espirradinha aqui Por isso que eu cortei o verde Pra vocês Motor de arranque A partir do cofre Vamos já colocar o conjunto do eixo Que o bicho aqui é tração traseira, meu irmão Poucas ideias Aí Tranquilo Tem que colocar o motor de arranque Tem que colocar umas paradas lá em cima Vamos descer de novo É desce, sobe, sobe e desce, mano Ih, esse motor vai ficar pronto hoje ainda Aí Vamos ver o que mais tem aqui Não comprei isso aqui, hein Que legal Coloquei todas as correias Vou colocar agora um tensor aqui Caramba, é correr, hein, mano Jesus, toma conta As correias ficam abertas assim mesmo Olha a impressão minha É, fica aberta Coloquei o filtro de óleo Tem que colocar uma tampa de óleo ali Ah, tem filtro aqui, ó Tem que colocar um filtro do lado de cá É só o do lado de cá mesmo E a base Eu não comprei a base Mano Vaja coração, hein Deixa eu comprar a base aqui Base B6 Base Eu acho que é essa daqui Caramba, velho Que motor cabuloso Tá Motor de arranque Eu tenho um aqui Show de bola Motorzão de arranque colocado também Mano Cabama, matou, hein Pelo menos eu acho Vamos colocar um óleo aqui Pra ver se vai vazar Se não vazar, beleza Tranquilo Tamo nice Aê Deixa eu ver como é que ficou Vareta de óleo Tá na metade Tá bom Tá ruim não Aí temos Um box T Turbo, velho Box T6 Caneco Turbo Show de bola Vamos mexer nas roditas dele Ele já tá chorabói Cês tá ligado Que eu já comprei Eu já peguei ele no ferrovéio E rebaixado Aro 15 Perfil Perfil 30 Eu acho que eu vou colocar 18 Perfil 20 305 Mano Cabuloso, hein Vamos aqui comprar então Colocar aqui Nossa, mano Tem tanta roda Nesse Nesse jogo, velho Que eu não sei Qual que eu coloco No fuscão, hein Juro pra vocês Eu acho que eu vou colocar um de roda potente Aquelas potentes, sabe Deixa eu ver se eu tenho elas aqui Eu acho que essa daqui, ó Essa daqui ia combinar, mano Não sei, velho Se ia, se não ia Vou lascar um rodão aqui do que eu achar Vou lascar um rodão de Mercedes nele Rodão de Mercedes vai ficar legal, hein, velho Essa roda aqui tem cara de ser roda da Volkswagen, mano Vamos comprar essas aqui 18 Eita Quantidade é 4, pô Pera aí Vamos comprar essas aqui 18 Ela não tem cara de ser aqui as rodas da Volkswagen Vamos comprar elas 18 4, 18 Agora o pneu Pneu 4 18 305 Perfil 20 Aí Vamos ver como é que vai ficar Eu acho Acho que vai ficar bom Deixa eu ver Ó, bom que só tem esses pneus aqui Ó Será que vai ficar bonito, velho? Tem Tem Essa roda não parece a roda da Volkswagen? Eu acho que tinha tanta roda bonita, né, mano Eu podia ter colocado outra Sei lá Estou me sentindo Estou me sentindo violado Eu acho que eu podia ter colocado uma roda mais bonita Mas tá Vamos aqui Deixa eu acabar isso aqui rapidão Vamos lá Ó, vou colocar uma lá Pra gente ver como é que fica Mas eu acho que não vai combinar As rodas de Porsche estavam mais bonitas Mas não parece aquelas rodas da Volkswagen? Fala Vamos dizer que não parece Parece sim Eu já vi Fuscão com essa roda aqui, mano Aí eu falei assim Ah, vou pegar Tá ligado? Vai combinar com o Fuscão Preto Você é feito de aço Fez meu coração em pedaço E também fez eu matar Ó, vamos botar Eu acho que essas rodas ficou feia Mas sei lá É pra combinar com o carro Vamos botar alguma coisa original Certeza que essas rodas de Volkswagen Fuscão tem uma roda dessa Ó, acho que tem mais alguma aqui pra Tem Aí, ó Agora pintar o bichão de preto E vamos ver o que vai dar Tem que colocar mais algumas coisinhas Uma bateria Um tanque combustível Coisinha à toa, sabe? Aquelas coisas que Não tem nada a ver no carro É, pois é Vai meu filho Acaba logo isso aí Estrenhamos minhas rodas Fica aí não sei quanto tempo Ó, tá ficando bonita, rapaz Nasquei logo uma cepa Deu umas rodas, fi O bicho vai ter equilíbrio Porque é turbo Tem que ter um pneu largão assim mesmo Tá ligado? O bicho sair, sair, saindo Beleza Vamos comprar aqui Um beetle type Stance Beetle Vamos comprar aqui Vamos comprar aqui A parada dos beetle Aqui Pros beetle É aqui É aqui, ó Beetle Ó Já comprar os beetle Certo Beleza Comprar aqui também The black Show Tem Windel front Aqui, ó Show comprar o windel front Deixa eu comprar aqui também Mano, tem setenas de capu, hein? Vou comprar esse aqui Com a logo da Foxwag Show O que é isso aqui? Concha Dianteira B Dianteira C Vou comprar isso aqui Pra ver o que é Retrovisorzinho Não, vou comprar O retrovisorzinho Vou comprar o cromado Pô, não Vou comprar o cromadinho O cromadinho é bonitinho Beleza Farol dianteira Ó, aí Esses farol aqui É bonitão, hein? Deixa eu já lançar Um farolzão desse aqui Top O farol comum Não vou colocar Esses farol aí Esquisito Dianteira Ah, mano Traseiro Ó, tem ele até Com os rodinhos, mano Deixa eu pegar Essas paradas aqui Pra gente ver Como é que vai ficar Tá Para a lama Dianteiro Eu vou botar Cassetinha Certo Ah, os traseiros Traseiro eu vou botar Cavadinha assim Pra ver Certo Porta Com friso Ou sem friso Aí que tá Aí que tá Aí que tá Vou botar sem friso Nós não estamos fazendo O bicho original Mano, ele tem peça Deixa eu pegar um bagulho Desse aqui Só pra nós ver Mas eu vou pegar Um outro cavadinho Desse aqui Pra ver De man Boa que tô querendo Ver tudo Mano, ele tem Muita coisa Ó Deixa eu ver aqui O cavadinho Cavadinho Ó Ó, o cavadinho Ficou ruim Cavadinho ficou ruim Cavadinho Não deu conta Deixa eu ver aqui É esse aqui Né, Bito Caramba, mano Que cepa de roda Viado Qual que é Que funciona aqui Que eu não sei Vou ter que sair Comprando todos Traseiro Aqui, ó Traseiro C Aí Achei o grandão Ó lá Agora entrou Pra dentro Tá vendo Só que os da frente Não entrou Vou ter que Diminuir um pouco O da frente É que eu vou ter Que diminuir um pouco Mano É muita coisa Pra você entender Como é que faz Direito Esquerdo Cadê o esquerdo O esquerdo é esse aqui, ó Eu acho que é esse Se não for esse É esse Deixa eu ver aqui Tá, tá com a olho Taca a olho Não tá legal Mano Não é esse aqui Também não Caramba, véi Tá difícil Botar esse bicho Rebaixado, hein Ah Depois de algumas horas Eu achei o pneu Achei o pneu, não Eu achei O O paralama, véi Olha Finalmente Eu achei os paralamas Certo Mas, mano Eu tô aqui Já tem uns 20 minutos Tentando achar isso aqui E eu vou ter que tirar Esse pneu aqui Porque ele tá pegando Ali ainda Vou ter que tirar Esse pneu aqui Que ele tá pegando Tá ligado Nossa, essas rodas Ficou muito Volkswagen, véi Juro pra tudo Eu acho que eu baianei Essas rodas aqui Vou ter que tirar Essas rodas aqui Eu desisti Dessas rodas aqui Comprei outras Espero que vocês gostem Mas essas daqui Eu não vou colocar não Aqui, ó 265 Eu acho que essa aqui De Porsche combina mais O motor é de Porsche, véi Tem que colocar umas rodas de Porsche Aí Qual das duas Você prefere Essa aqui, né Eu acho que é essa aqui Vamos tirar essa daqui também, mano Nossa Não tá legal, não Eu não tô gostando Apesar que essa roda Parece que é a da Volkswagen Mas eu não tô gostando Tá ligado Então vamos colocar aqui As rodas que a gente vai gostar Aqui, ó 305 Cadê? Aqui 305 Ó Eu acho que vai ficar mais style, ó Ah, mano Ficou muito mais bonito Juro pra você Eu não consigo, véi Gostar daquela roda ali, não, mano Não consigo Juro pra vocês Ó Agora ficou mais bonito, pô Olha que roda Apesar Vocês sabem, né, véi Que essa roda aqui é de Volkswagen Mas não tem Não tem o que fazer Vou botar as rodas de Porsche aqui mesmo Nesse negócio E boa Aí, ó 305 Já resolve Meio mundo Tá ligado? Eu demorei um bocado Pra deixar os paralamas certinho Porque os paralamas É alongado, rapaziada É por isso que nós não Tavamos conseguindo Aí, ó Aí Ó Agora sim Tomou cara de gente Vamos colocar aqui Os farolzinhos Farolzinho dianteiro Isso Colocar o outro aqui Né Vai ficar indecente Capuzinho Capuzinho liso, né, mano Capuzinho liso Colocar aqui Black É, ó Fuscão, filho Vai ser esquisito Lisa Porta lisa Isso Comprar os vidros Coloquei os vidros Coloquei aqui, ó Os originalzão da Volkswagen, irmão Ah, tá maluco? O motor é de Porsche Mas tem que respeitar a história do carro também Vou trocar de retrovisor pra quê? Aí, ó Ó Ah, moleque Eu quero ver como é que fica Aquele bagulho ali atrás, mano Juro pra vocês que eu tô animadão Ver como é que fica Ó Beleza Tá, deixa eu colocar os vidros aqui também Pra dar um The Black Peguei os vidrão Nossa, tem uns vidros aqui, mano Tem uns 500 vidros Esse carro Aí, deixa eu ver como é que vai ficar Aquele bagulho aqui na frente Atrás O que que é isso? Ó Boxer lá Mas aí eu não vou colocar isso aqui, não O carro vai ser um slip Tá ligado? Parece que é, mas não é Aqui, ó Esse aqui, ó Lisinho Eita, bergue Vai ficar um fuscão muito do bonito, velho Deixa eu ver o que que é isso aqui Não vou colocar isso no meu fusca, não Cê tá doido, é? O carro é pra ser um slipzinho, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui o que que tem aqui Não, não é que não Aqui, ó O que que tem aqui na traseira Que dá pra gente colocar Não tem um caninho de descarga, lero, lero, não? Só quero ir um caninho de descarga, pô Vai ficar me devendo um caninho de descarga? Pô, que saco, hein? Aí não, velho Queria um caninho de descarga não pro negócio, mano Não vou colocar isso aqui, não Vai ficar sem caninho de descarga Tem caninho de descarga aqui pra dentro, não tem? Deixa eu ver Eu acho que tem caninho de descarga aqui pra dentro Deixa eu ver Ah, tem Só não tá mostrando, tá ligado? O carro tá bem slip mesmo Beleza Nosso Frankenstein está pronto, gente Está pronto Vamos colocar ele pra pintar? Vamos lá Vou botar o pretão dele básico Aquele pretãozão básico Ó Vai ficar bonito o carro, mano Até que não vai ficar feio, não Que fusca azul, irmão Vê se eu tenho cara de fusca azul Deixa eu ver o que que tem aqui Nossa senhora Ficou indecente, hein? Que que é isso? Ah, tá Eu acho que vou deixar o pretão fosco assim mesmo, hein? Ó Tá maluco? O carro ficou fechado no black É isso mesmo É desse jeito aí mesmo, mano Ó Ficou chavoso Vamos colocar ele ali Vamos colocar ele ali direitinho, pá É, véi Dois Volkswagen na minha garagem, hein? Esse aqui tá mais comportado Tem que colocar um volante aí, né, mano? Vou colocar aqui esse volantão bambolê, pode? Vou lançar aqui esse volantão bambolê, cadê? Bambolesão, mano Esse bambolê, cadê? Aí, ó Vou colocar esse volante aqui, ó Volante bambolê de Mancerate Aqui, ó Bambolesão Pá Nossa senhora Deu todo um style, viu? Eu acho que tá faltando a gente colocar um tanque de combustível aqui, né? Poucas ideias, só Só falta um tanque de combustível Deixa eu colocar o tanque aqui que eu esqueci Eu acho que tem bateria também Já vou comprar logo a bateria? Fica mais rápido Vou comprar aqui o tanque Tanque de combustível Bateria Da Supercell Aí Cadê o tanque? É... Vou comprar uma bomba daquela, cabulosa Bomba de combustível Daquela sinistrona Show de bola Tem mais que a gente precisa aqui Abaixo Ah, tá abaixo do elevador Vamos levantar Ficou bonito, hein, mano? Os cãozão Sai na noite aí, ele assusta a gente Aí Vou colocar aquela bombona de combustível Sinistrex Beleza Demoramos, né, mano? Pra gente deixar ele desse jeito Jesus amado Vamos abrir o capuzinho aqui Motor zonbox Vou colocar a bateriazinha Zero quilômetro Beleza Motor de arranque Tudo Acho que falta só gasolina E botar pra andar, né? Eu não sei nem o ronco desse carro, mano Se eu falar com você que eu conheço Um ronco de um box Eu acho que vai ser o mesmo ronco de um Porsche, né? Ó E eu acho que o teste de quebrar a mola dele Vai ficar legal, hein? Tomara que ele tenha física Pra gente fazer um teste de quebrar a mola decente Vamos lá Ligou Ligou Bem devagarzinho Quase nada Vou colocar minha manete aqui Motor silencioso, né, véi? Vamos na pista de velô Clipe A pendente Ô, meu Deus do céu Eu odeio quando tá pendente esses clipes, véi Deixa eu ver Se é que tá pendente É porque tá aqui, ó Ah, falei com você Olha lá os clipes aqui Clipe pendente Clipe tá pendente Tem mais um clipe aqui pendente Esse negócio de clipe é um caso sério, véi Os cachorros tá latindo Aí Clipe Tudo pendente Bonitinho Cadê os... Aqui, ó Tá faltando aqui também, ó Clipe A E se não, né, mano? Na primeira acelerada o carro vai tudo pra vala Vai tudo pro espaço sideral, tá ligado? Aí Ah, moleque Moleque doido Vamos ver como é que vai ficar o bicho Tá ligando rápido, né, véi? Pista de velô Vamos lá Ó, foi, mano Primeira velô Depois a gente vai fazer o teste do quebra-mola Pra ver se passa E o cachorro arrumou uma latição ali, mano Que eu não sei porquê Mas deixa o like se você sabe o porquê que ele tá latindo Igual um condenado Demorou? É nóis Vambora Estou aqui mais um dia Olha o Fuscão Preto Nossa senhora Ele tá muito indecente, véi Ó o motorzão de Porsche Respeita Oi, tudo bom? Calma Calma que tem diabrado Aí, agora foi Acho que tem potência, hein? Que ronco bonito, véi Que isso Tá andando a mais tubo, véi 282, mano Eu acho que dá pra futricar mais nesse carro aqui Acho que dá pra futricar Se a gente aumentar um pouco mais a relação Acho que ele chega mais velô Vamos dar uma olhada Vamos tentar mexer Um pouco aqui, ó Tá dando 285, tá vendo? Eu acho que a gente consegue chegar aí nos 400, hein? Aí, 410 5 marchas Deixa eu botar mais marchas aqui Já pensou se vai? Eu tô fazendo um bagulho doido aqui, mano Se for, for Vou até botar no outro retão aqui, ó No retão infinito Vamos colocar ele aqui no retão infinito E vamos ver de colé Vamos lá Pronto Tirei o limitador dele Nós estamos aqui no retão infinito Vamos ver como é que ele chega Oi, tudo bom? Calma Caramba, velho Perdi muito Olha isso Agora foi Agora foi, hein Agora foi Firma, filho da... Ele não tem carroceria, mano Aí Vai Vai com tudo Vai com tudo Vai com tudo, Fuscão Passa a quinta, meu filho Passou É, mano 310 Eu acho que vai dar Andou mais que o Golf, hein, velho Só que o Golf tá mais estável do que ele Corri Morreu Mano, vamos fazer o teste de quebra-mola Mano, vamos fazer o teste de quebra-mola 310 tá bom Não tá ruim Entendeu? 310 num motor que a gente mexeu aqui do nada Tá ligado? Vamos, antes disso Antes da gente fazer o teste de quebra-mola Bora botar ele no dinamômetro pra ver quantos cavalos ele tem Bora lá Manos, o Golf O Golf tá com 496 cavalos num V10 do Viper Tá ligado? Sem contar que é um V10, né? Beleza Vamos colocar o Fusca no dinamômetro Pra gente ver como é que ele ficou Com quantos cavalos ele ficou Porque andando mais do que o Golf ele tá Ó Ele tá... O Boxster com turbo é 227 cavalos Só que a gente mexeu muito nele, tá ligado? Então, vamos ver aqui de 227 pra quantos cavalos ele tá Vamos ver Ó, de 227 Ele foi para 400 Por que que ele tá dando a mais do que o Golf? Porque o Golf É... Ele tá original Ele tá com o motor original Ele não tá com o motor fuçado Seu V10 E sem contar que o Fusca é um pouco mais leve, né, véi? O Fusca é bem mais leve Vamos levar o Fusca lá Pra gente fazer o teste do quebra-mola 310 km Eu acho que compensa Num Fusca, mano Tá ligado? Num Fusca Ele fica meio perdido na hora que ele chega nessa velocidade Mas eu acho que dá bom Vamos levar ele lá no teste de quebra-mola Vamos ver se ele passa Estamos aqui no teste de quebra-mola Mano Ele tem... Ele tá um pouquinho acima do chão E tem um motor desgovernado Será que ele vai passar? Eita! Garrou, velho Garrou, velho Esse tem Fusca Garrou, mano Eita, peraí, peraí Garrou, garrou Garrou mesmo Sério, aqui Deixa eu ver se a gente passar mais Se a gente passar rápido Ele não garra, ó Se a gente passar mais rápido Ele não garra Aqui, o daqui ele garra O daqui ele nem passa Tá ligado? Meu Deus, mano Ele tá muito rebaixado É, mano Tá rebaixadaço Vamos voltar lá Vamos voltar a me quebrar a mola Esse pequenininho, ó Ele passa, ó Pequenininho ele passa Esse aqui é um pouco maior Ele meio que garra Mas passa Esse aqui Ele garra também Mas passa Agora esse aqui, ó Pra separar ali Ele garra Ele tá bacana, mano Tá bacana Deixa nos comentários O que você achou do Fuscão Fuscão preto Bagunçado Com motor turbo De Porsche Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Porque o bicho, mano Tá um traçãozona traseira Esquisito Drifteiro, ó Drifteiro, ó Ó, ó Eita, begue Fiquem com Deus Até a próxima Falou